Com licença meu parceiro Jocinho, a muninha meu respeito Ei Ficinho, eu também sou porterece Aleguinha, 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 portela De todos os amores que eu tenho, é com muita honra e com muito orgulho Portela, a minha, a de vocês Mais uma paixão, bora ciganarão Vamos nessa, vamos nessa Você que tá em casa, rato, sofá, pulado, diga como que vamos A floração azul e branco Alô, minha escola querida Vem comigo Canta Canta, portela Alô, vocês Vamos lá Aleguinha, 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 aleguinha Redeiro de Paulo, Rubinho e Caidano O elo para os próximos anos Vem, portela, velha linda Vem, portela, velha linda Canta, portela E faz o quê? Tira o pé do chão, portela Vem, portela, pra venida Vem, portela, pra venida Vambora Vambora, portela Faz o teu povo Nos braços Nos braços da eternidade E abraço a saudade Onde tudo começou Vem perto de Madureira Pegue-se uma bandeira No canto dos corações Gloriosos carnavais Centenares de nação Criado pela presa de Oxão O que a luta é o Sebastião Pelas águas de Oxum Duvão de abençoada É a águia altadeira Sempre almas e pelas Pelas águas de Oxum Duvão de abençoada É a águia altadeira Sempre almas e pelas O samba O samba, o mundo dominava A alegria se compara Na cidade se espalhava Testado Testado Em graça e placa Um inverno genial A alegria temporal De geração em geração O palá de flor É a por emoção Boas bênçãos Dois sagrados que voltaram Juntos Juntos pra cumprir essa missão Sonhei Sonhei E a minha samba no infinito Vem lá do alto O azul é mais bonito Olha o céu Vem recordar Vem recordar Nessa outra vitória Como andar Olhar pro céu Vem recordar Nessa outra vitória Como andar Clareia 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 A mente brilhante Do compositor Lendo as estérias Ela faz o glória A brisa A brisa A brisa A brisa A brisa O mestre O mestre Se conduziu ao presente Afinal Afinal Quem ousa Vence Com a velha guarda O passado de glória Deixou teu nome na memória Vem recordar Lendo de pau O filme cai Eu quero aqui 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 Vem recordar Lá prevenida Vem recordar Lá prevenida A razão da minha vida Vem recordar Lá 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 O teu povo Invade a alma Faz o teu povo Trampar Nos braços Da eternidade Que abraço A sua base Onde tudo começou Em perdo de madureia É que eu sou uma bandeira Com as novas Com as novas É isso Gloriosos Nada mais Sem cenar Inspiração Guiado pela festa De o chão Eu quero aqui Eu quero aqui Eu quero aqui Eu vou Pela água de o chão Tumbozinha abençoada É a águia altadeira Sempre a água Sempre a água Pela água de o chão Tumbozinha abençoada É a águia altadeira Sempre a água Sempre a água É a água O santo O rosto Governada Alegria Como bora Na cidade Sem jovem Alvar Pensado Em veste Prosa O enredo Genial Alegoria Deporavam De geração Em geração Com a arte Todou É uma emoção Com a terra Só juntos A grande De vontade Juntos Juntos Pra cumprir Essa missão Sonhei 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 Que a via Saba No início Pegado alto O azul é Mais bonito Olha pro céu O mestre te conduziu ao presente Afinal, quem ousa a frente Sua velha guarda, o passado de glória Deixou o seu nome na memória É velho de pé, o clima e caritão É o corredor, o eu não vou lutar Se você ama, se você ama minha venida Se você ama minha venida, a razão da minha vida Vambora, vambora, vai lá, vai lá, vai lá Que show, que show, que show, que show, Mordela Vai do seu povo, seu mar Vem Mordela pra venida Vem Mordela pra venida, a razão da minha vida Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai do seu povo, seu mar Vai do seu povo, seu mar Nos braços, nos braços da eternidade E abraço a saudade, onde tudo começou Em perto de madureira Ergueu-se uma bandeira dos meus nobres corações Gloriosos carnavais Centenários de inspiração Guiados pela flecha de ojão O que era o São Sebastião Pelas águas de Oxum Não fosse abençoada É a águia altadeira Sem que a água desesperada Ela estava de ojão Não fosse abençoada É a águia altadeira Sem que a água desesperada O tempo O tempo O mundo dominava Alegria É a águia altada As cidades que espanhavam É o estado Na inverno e brota O invento genial A neforia Demoravam De geração em geração É o braço do mundo 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 Vê lá no alto O ardo é mais bonito Olha pro céu Vem recordar Por quê? Nata outra vitória Comandão Olha pro céu Olha pro céu Nata outra vitória Comandão A areia A areia A mente brilhante Do compositor Lenda, mistérios A nova glória A brilhante A brilhante A brilhante A amada A brilhante A novas histórias O mestre E quando deu O presente Afinal Afinal Quem usa Vence Qual é a barra O passado De glória Deixou o teu nome Na memória Ele era o de pão O filho e carizão Bate no peito e diz O ano Vá do braço E vou chegando Vem Portela Pra venida Vem Portela Pra venida A razão da minha filha Que show Portela Ela é a rave É o corpo E mandiava Mas O seu povo Sabar Vem Portela Pra venida Vem Portela Pra venida A razão da minha vida Ásea Porque A raiva O corpo E vai de alma Vai o teu povo Sabar Há O Arra